Música Estamos aqui diretamente da sede da CNA em Brasília, no Espaço Gastronômico, aonde a gente vai bater um papo agora com a Daniela Narciso, chefe de cozinha do restaurante Jacarendá em São Paulo, e a Carla Retucci, do Azeite Boriello. Carla, bem-vinda. Obrigada. E nós temos aqui com a gente também os técnicos do Senar e da CNA, temos com a gente o Matheus Ferreira, temos a Andréa Barbosa e o Tiago Rodrigues. Muito obrigado. Vocês vão participar ativamente da conversa e da degustação. Como começou a tua história de fazer azeite? Você sempre fez azeite? No ano de 2007 a gente tinha plantado 700 oliveiras para fazer um teste, para produzir um azeite para a família, para os amigos. E a gente começou a fazer a extração do azeite na máquina de um amigo. Quais são os grandes desafios hoje para você, Carla, como produtora? No mundo do azeite, a nossa maior dificuldade foi não ter gente especializada no campo para esse tipo de cultivo, porque é algo muito novo no Brasil. Então a gente teve que trazer livros de fora, tivemos que trazer pessoal da Itália, para ensinar no manuseio da máquina, para que a gente aprendesse a tratar a planta da forma adequada. Então assim, a gente está aprendendo, é o cada dia, né? É um dia. Foi interessante que no início da fala a Carla colocou a questão da dificuldade da mão de obra para se produzir qualquer coisa no campo. Então o Senar entra para trazer soluções para isso. Como a gente qualifica o trabalhador e o produtor rural, a gente vai levar as técnicas corretas de produção. O Senar tem mais de 6 mil instrutores em todo o país, especialistas em assuntos variados. Então o produtor pode acionar através do sindicato rural, através do próprio Senar, um curso, mobilizar pessoas para que essas pessoas participem, sejam qualificadas para produzir algo de qualidade. Porque tudo que chega na mesa do consumidor, cometa lá no campo. Agora me conta uma coisa, qual você entende que é o seu grande desafio hoje como produtora? Mostrar para todo mundo, para o consumidor. Eu acho que assim, o mundo da cozinha, a gente está tendo muito apoio através dos chefes. Isso é fato. Eles experimentam o produto, notam que é um produto realmente de qualidade. Agora convencer o consumidor que ele pode consumir um bom azeite de qualidade, fresco, produzido no nosso país. E quebrar esse tabu que o importado é o melhor. É muito importante que nesse processo entre produção e comercialização, o produtor possa se sustentar no mercado. Então esse ganho de qualidade que o produto tem e que os chefes tanto esperam que o produtor forneça, ele passa por um processo de capacitação, de assistência técnica, orientação do produtor rural, que o Senar vem fazendo já há mais de cinco anos. A assistência técnica e gerencial, ela entrou no Senar como um novo serviço, principalmente de transferência de tecnologia, mas sobretudo com um componente de gestão. Para que o produtor possa melhorar o seu produto, mas também ganhar dinheiro com a atividade e permanecer na atividade. O Jacarendá, vocês trabalham muito com produtos artesanais. O Jacarendá tem essa vocação, não é? Sim. Então, como é que vocês procuram esses produtos e como é que é a relação de vocês com os produtores? É uma relação muito próxima, a gente trabalha bastante com pequenos produtores. E a gente procura ter sempre um ingrediente inédito, que não seja algo comum, que vá atrair os nossos clientes também. Então, ele dá um diferencial para a receita, ele traz um sabor inusitado, os clientes ficam surpresos. Nossa, se azeite é produzido perto, etc. As pessoas nem acreditam. É uma surpresa. E, Tiago, conta uma coisa para mim. Como é que funciona hoje, do ponto de vista do mercado, você que é técnico da CNA, como que funciona essa relação entre os chefes e os pequenos produtores artesanais? Bom, na verdade, Maurício, o que a gente faz com o CNA é essa ponte. É trazer especificamente o problema ou a dificuldade que o produtor está encontrando, conciliar isso com o que o chefe ou o comerciante está querendo e, a partir daí, criar essa ponte, criar esse link para que o processo de produção artesanal em si ou da própria sobrevivência do produtor no campo, a partir daquilo que ele produz, consiga ter uma maior capitalidade. A gente começa a perceber um movimento muito forte de apoio ao pequeno produtor que a gente nunca viu antes. Então, isso é incrível. Eu acho que é um caminho sem volta que vai auxiliar todo mundo. Dani, então agora explica para a gente como tempera esse peixe. Que peixe que é esse? Você tem uma pescada amarela. A gente fez, tirou os pedaços do filé. Eu estou salgando um pouquinho de pimenta do reino, sal, umas gotinhas de limão. E eu vou passar ele direto na chapa. Bom, Daniela, eu estou vendo que você está fazendo o peixe e, ao mesmo tempo, você está grelhando os legumes. Tudo junto. Por quê? Para, em primeiro lugar, eu pego o sabor, um pouquinho do orto. E todos ficam prontos mais ou menos no mesmo tempo. Então, eu coloquei as abobrinhas para grelhar, a berinjela, uma cebolinha pérola, vou colocar os tomatinhos, uma batata bolinha, um pouquinho de sal, uma panetinha de reino e eu vou finalizar com azeite também. Ah! Mais azeite. Mais azeite. E mais um pouquinho de azeite. Eu quero contar para vocês que estão assistindo e para vocês que estão aí na bancada, que o cheiro aqui está maravilhoso. Daniela, você já tira da chapa em prata? Já tiro da chapa em prata. Então, eu vou pegar um pratinho para você. Vou dar uma viradinha no peixe, selar do outro lado, e aí já põe no prato e se espalha. Ah, olha só. Que coisa mais linda. Esse eu vou levar para vocês experimentarem, podem ficar tranquilos. Prato. Lindo. Os legumes. Posso servir? Pode servir. Nós vamos experimentar o aioli junto com o peixe. Vou provar também, vamos lá. Sem palavras. Só posso agradecer a Daniela e parabenizar a Carla pelo agente. Parabéns. Obrigada. Parabéns pela gente. Feliz. Daniela, maravilhosa a receita. Andréa, Matheus, Thiago, muito obrigado. Ficamos por aqui. Até mais.